Música Boa noite, quinta-feira é hora de se programar para o final de semana, aqui no Agenda, que a partir de hoje vai ao ar um pouquinho mais tarde, logo após o circuito FMG, que começa às 7h30 da noite. Fique ligado, a edição de hoje está só começando. Já pensou em juntar esportes radicais e o rock and roll? Dá para conferir essa mistura neste sábado no Mercado Novo. A partir das 4h da tarde, o Festival Rock no Mercado traz 9 bandas, 8 DJs, exposições culturais e uma feira de esportes como o Slackline. Ao todo, são mais de 12 horas de evento. E o Agenda tem pares de ingressos esperando por você no Facebook. Não deixe de acessar a nossa página. O baiano Gilberto Gil, um dos grandes nomes da música popular brasileira, faixou no Palácio das Artes. Acompanhado de grandes músicos, Gil apresenta o seu mais recente projeto, Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. Dá para conferir o show na sexta e no sábado, às 9h da noite. A Casa Fiat de Cultura apresenta a exposição Caravaggio e seus seguidores, a maior já realizada na América do Sul, do gênio que revolucionou a arte na época em que viveu. Até o dia 15 de julho, a mostra reúne importantes pinturas do artista e de alguns seguidores do mestre. Mais informações no site casafiatdecultura.com.br. O Sesc Palladium recebe o samba de Paulinho da Viola. O cantor e compositor faz um show mais intimista, com canções menos conhecidas pelo público. Sem deixar, é claro, de tocar os sucessos que agitam a plateia. A apresentação única acontece amanhã, às 9h da noite. Os Homens de Preto estão de volta, no tempo. O Agente J, vivido pelo ator Will Smith, já viu muita coisa estranha nos 15 anos com os Homens de Preto. Mas nem mesmo os aliens são tão enigmáticos como a vida de seu parceiro, o Agente K, interpretado por Tommy Lee Jones. Quando o destino do planeta e a vida de K são colocadas em perigo, J terá que voltar ao passado para colocar as coisas no lugar. O filme estreia amanhã. Outra estreia desta sexta é o longa francês A Delicadeza do Amor. Nathalie tem uma vida perfeita, casada com o homem dos seus sonhos. Mas quando ele morre em um acidente, seu mundo vira de ponta cabeça e ela só pensa em trabalhar, deixando seus sentimentos de lado. Inesperadamente, ela dá um beijo em seu colega de trabalho, com quem vai viver uma paixão em comum. E tem festa nesse fim de semana. As engenharias de sistemas e de automação fazem um churrasco de confraternização open bar e open food aberto ao público. É neste sábado, a partir das três da tarde. Para saber sobre ingressos e outras informações, o telefone é 8463-5877. E tem um convite te esperando na nossa página do Facebook. E a Bienal do Livro vai até o dia 27 no Expo Minas. No domingo, o ator Antônio Calone participa do Espaço Livro Ensenado. A programação completa do evento está no site bienaldolivrominas.com.br. Não tem por que ficar à toa neste fim de semana, hein? Aproveite e até semana que vem. É toda a verdade de um amor o tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim E amando ainda mais Olá, 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 Legenda por Sônia Ruberti